Eu não sei viver a vida sem você Quando estou longe não consigo me encontrar Não vou mais brincar contigo, eu te prometo amor Eu vou o meu ciúme controlar Ciúme pra galera dançar, mais uma do nosso quarto CD Eu te pedi a perdoar e esquecer tudo que eu fiz com você Sei que errei e peço o perdão mais uma vez Sei que mereço, não é costume eu te magoar Sou tão feliz ao lado teu Se meu amor está contigo, está comigo teu Essa é a verdade O nosso mar de paixão Mas o ciúme vez em quando nos traz confusão Eu não sei viver a vida sem você Quando estou longe não consigo me encontrar Não vou mais brincar contigo, eu te prometo Amor eu vou o meu ciúme controla Amor eu vou o meu ciúme controla Quando a coisa linda juntos nós passamos Nosso amor é tão gostoso de viver Sou frutando quantas vezes nós brigamos Sinto raiva até de mim Eu não quero te perder Eu não sei viver a vida sem você Amor eu vou o meu ciúme controla Amor eu vou o meu ciúme controla Amor eu vou o meu ciúme controla Toda coisa linda juntos nós passamos Nosso amor é tão gostoso de viver Sofrido tanto quando às vezes nós brigamos Sinto raiva até de mim, eu não quero te perder Eu não sei viver a vida sem você Quando estou no sinal eu consigo me encontrar Não vou mais brigar contigo, eu te prometo Amor, eu vou, o Brasil me controla Amor, eu vou, o Brasil me controla Amor, eu vou, o Brasil me controla Amor